12 milhões e 400 mil desempregados, 4 milhões e 700 mil pessoas já não procuram mais emprego, estão há mais de dois anos desempregados. Nós temos uma subutilização de 26 milhões de trabalhadores e temos uma inadimplência de 63 milhões de pessoas que não conseguem pagar a sua vida, sendo que 20% dessa multidão compromete mais da metade da sua renda com o pagamento do dinheiro. Diante desse diagnóstico, da incapacidade desse governo de retomar o crescimento da economia e do governo do golpe de tema e agora a continuidade dessa política neoliberal, fiscalmente ortodoxa, é fundamental um PT que nunca trabalhou com o quanto pior a melhor, que nunca usou a política para sabotar a economia e os interesses do povo, proteger os trabalhadores, os empregados e tentar reverter esse cenário apresentando um conjunto articular e complementar de medidas. Nós estamos propondo um programa de emergência para gerar em torno de 7 milhões e meio de empregos e desses 7 milhões e meio, os 4 milhões e meio de empregos que terão alguma continuidade, que podem permanecer se houver investimento e retomada das obras que estão inacabadas e o impacto dessas medidas, um programa que não aumenta o déficit fiscal do país, que utiliza novas fontes de financiamento. Uma delas é a sessão onerosa que vai haver uma licitação de petróleo novo, que se descobriu nas áreas já licitadas, que deve arrecadar em torno de 107 bilhões de reais, metade dessa beba vai para a União. Nós estamos colocando como destino essa poupança que é do povo brasileiro, proteger os mais próprios, gerar empregos emergenciais, gerar a retomada das obras paralisadas, retomar a minha casa, a minha vida e fortalecer, portanto, a recuperação econômica. Uma outra fonte de renda importante é voltar com as alíquotas de contribuição social sobre o lucro dos bancos, que eles reduziram a alíquota, os bancos são os setores mais privilegiados nessa política, melhores rentabilidades, para gerar receita para esse programa de investimentos. Estamos propondo utilizar em torno de 10%, um pouco menos de 10% dessas reservas familiares do país, respeitando as regras do Fundo Monetário Internacional das medidas prudenciais, e essas reservas, elas permitiriam criar um fundo de financiamento do setor privado, exclusivamente do setor privado. Nós temos um outro grande problema, que foram as empresas de construção civil, foram quebradas pela Lava Jato, hoje nós temos um nó jurídico, que os contratos de concessão estão paralisados. Essas empresas estão em recuperação judicial, já não conseguem mais tocar as novas, e ao mesmo tempo, novos investidores não podem entrar, porque elas detêm o contrato. Então nós estamos propondo também aí uma medida legal nova, com o monitoramento do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, para refazer esses contratos e reorientar esse regime de concessão para que o investimento privado na infraestrutura volte. O foco é emprego, renda e renegociação das pequenas dívidas. É assim que o Brasil vai sair dessa crise, colocando dinheiro na mão do povo, permitindo a retomada do consumo, o consumo mais emprego, mais renda e reverter o quadro de recessão. Se eles insistirem nessa autodopsia fiscal e achar que esse programa neoliberal é capaz de reverter esse quadro, nós já temos aí o desastre de todos esses anos, desde que o PT deixou o governo. E nós já fizemos no passado, em 2003, a retomada do crescimento, o mercado de consumo de massa gerou 22 milhões de empregos formais no país. Mas sabemos como fazer. Mesmo sendo oposição, nós temos responsabilidade dos trabalhadores, dos pobres, estamos propondo um caminho alternativo para reverter esse quadro de crise, recessão.